A primeira fase do seu projeto foi concluída com sucesso. No entanto, durante a execução da segunda fase, você recebe perguntas sobre os objetivos da fase e parece haver confusão em torno das funções e responsabilidades das partes interessadas. Você também notou que o nível de comprometimento das partes interessadas diminuiu em comparação à primeira fase. O que deveria ter sido feito para evitar essa situação? Letra A. Conduzir uma reunião de partida no início de cada fase. Realizar um exercício de team building com as partes interessadas do projeto. C. Conduzir o projeto em uma única fase. Letra D. Solicitar que o patrocinador participasse mais do projeto. Bom, a Indicara pode eliminar a letra C, porque a definição de se fazer um projeto em uma fase ou mais de uma fase não tem muito a ver com essa questão das partes interessadas estarem engajadas ou não. Tem a ver com a necessidade mesmo de se distribuir as entregas de forma parcial ou não. A letra B também a gente elimina, porque team building, isso aqui é traduzido no português como atividade de construção de equipe. Isso é feito normalmente com a equipe do projeto. Isso até pode ser algo válido. Mas não necessariamente para lidar com falta de informação. Há confusão em torno das funções e responsabilidades. Objetivo da fase. Então está faltando informação. Não é só engajamento. Então um duplo não aqui. Primeiro porque colocar todas as partes interessadas no team building é complicado. E segundo porque isso só não resolveria. Também não é solicitar que o patrocinador participe mais do projeto. Até porque há várias. Aparentemente não é só um problema com o patrocinador. E não é papel dele passar essas informações. A melhor de fato foi o que a maioria marcou. Letra A conduzindo uma reunião de partida. Também chamada de reunião de kick-off. No início de cada fase. Que serve justamente para isso. Para você explicitar para as diversas partes interessadas. O planejamento daquela fase. Você deixar claro quais são os objetivos da fase. Deixar claro quais são as funções e responsabilidades de cada uma das partes interessadas. E isso naturalmente na medida em que as pessoas sabem mais a respeito do projeto. E se comprometem a assumir determinados papéis e responsabilidades. A tendência é que o nível de comprometimento aumente. Então assim a reunião de kick-off. Sem dúvida nenhuma nesse caso seria a melhor resposta. Se você gostou desse vídeo. É porque você tem interesse em gerenciamento de projetos. Na certificação PMP ou na certificação CAPM. E é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório. Para essas duas certificações. Que é um curso completo. Campeão de aprovação. Duvido que você encontre outro curso tão bom. Tão completo. Tão efetivo. Tão gostoso de assistir. Tão didático. Quanto o meu. Nesse Brasil inteiro aí. Ou em qualquer outro país de língua portuguesa. Eu sou capaz de afirmar que nós temos o melhor curso na língua portuguesa para preparação. E eu vou deixar para você o link desse curso aqui na descrição. Do post associado a esse vídeo. Vai lá na descrição. Clica lá. Você vai entender exatamente como a gente trabalha. E vai poder deixar o seu contato na lista de espera sim. Que a gente tiver novas vagas. A gente entra em contato com você. Grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.